O sargento Everson Andrade do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Piauí é o campeão mundial de jiu-jitsu. A competição que aconteceu no último fim de semana consagrou o piauiense com o ouro, reforçando a trajetória de sucesso aqui no nosso esporte. Este é o nosso esporte do ar de hoje. Um sonho, uma superação, várias medalhas e histórias. O campeão mundial de jiu-jitsu, sargento piauiense Everson Andrade, brilhou mais uma vez e subiu no mais alto degrau da competição mundial que aconteceu em Fortaleza, no último final de semana. Essa, no entanto, não foi a primeira conquista e, obviamente, não foi a primeira competição. Por trás dessa medalha, há uma história de superação deste atleta, que há oito anos se dedica inteiramente ao esporte. Eu vim nesta luta há mais de oito anos. Na Polícia Militar a gente tem as promoções. Então, quando era cabo de polícia, era soldado de polícia, a gente faz o exame médico, para poder fazer o curso. Nessa brincadeira, eu estava com 110 quilos. Não sentia esse peso no corpo. Quando eu fui para a esteira, o médico disse, olha, para, para, que você vai ter um AVC, sua pressão está 26 por 20. Ali, para mim, foi um tapa na cara, né? Porque eu já tinha parado atividade física, casamento, filho. E, ali, dali em diante, eu comecei uma rotina louca, né? Comecei a cortar o que me fazia mal, na verdade. E minha vida hoje é assim, é trabalho, aula, faculdade. Esse é um dos tatames que o atleta, sargento da Polícia Militar e professor passa seus ensinamentos e experiências para outras pessoas, incentivando, motivando e mostrando que nada é capaz de parar aquele que acredita e correr atrás de seus objetivos. Para o atleta, cada conquista tem um significado, mas por trás disso tudo há uma história, uma luta e muitas dificuldades. Apesar disso, desistir não é uma opção. E tem muito mais coisas pela frente. A gente se preparou mais ou menos, mais ou menos umas duas semanas, né? Eu tive que perder seis quilos para baixar, graças a Deus, certo. Porque tem todo um processo, né? Não é só chegar lá e lutar. Tem o físico, tem o treinamento, tem tudo, engloba tudo isso. E, graças a Deus, mesmo eu seja um sargento de polícia, a gente tem amigo que ajuda a gente, nutricionista. Tem meu mestre, o professor Carlari, que é onde eu pertenço, né? Que é meu mestre, que é a Grace Maitá, que é a nossa equipe. Graças a Deus. Aí a gente, a única, o ruim da história é pegar um ônibus, né? Vai chegar lá e a minha luta ia ser 8h40 da manhã do domingo. Agora que conquistou mais essa medalha, se prepara para alçar novos voos e deve competir no Campeonato Sul-Americano, que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo. E até lá, muito treino, esforço, dedicação e a certeza de que vai, mais uma vez, fazer um bom trabalho. É bom, é gratificante você representar o Estado, representar o seu batalhão, a Polícia Militar do Piauí e que sirva de incentivo. Nada mérito meu, certo? Isso aqui não é mérito meu, não. Essas medalhas que você está vendo aí, tudo, eu queria que fosse como um incentivo para aquele cara que estava igual a mim, com 110 quilos e achando que a vida não tem mais graça, que não, não, amiga, acredite no seu potencial, vá em frente, desafie que dá certo. E está aqui a prova viva, né? E tem muitas vitórias indo para frente, se Deus quiser. Ah, com certeza ele vai querer uma fórmula do sucesso, você viu aí? Se trata de uma história, gente, de superação e conquistas. E olha, os nossos atletas, os atletas piauienses, são guerreiros, usam da força, da determinação e conseguem chegar no lugar mais alto do pódio. Isso é o que é o melhor, né?